e aqui uma pessoa que faltou uma semana e copiar tudo e eu tava falando que eu tenho que copiar aqui lá onde como é que o nome dele mesmo é agora é maracujá aula de artes muito produtiva aula de artes muito produtiva não é mesmo a gente vai denunciar possíveis como é que é Não dá certo?